Como todos sabem, essa comissão foi criada com a finalidade de trabalhar para construir um futuro seguro para o nosso Pantanal, um futuro sustentável para esse bioma que é fundamental para a humanidade. Há muitos personagens envolvidos nessa tarefa de salvar o Pantanal das chamas, bem como de todos os outros incidentes, e colocar em prática, em forma de lei, um conjunto de regras e diretrizes para a convivência harmônica entre homens e a natureza. E, nesse momento, eu gostaria de fazer, assim, com muita tristeza também, o primeiro deles, para lamentar o ocorrido ontem com uma equipe de militares da Força Nacional que atuava no combate aos incêndios florestais do Pantanal. O helicóptero que transportava caiu na região de Porto Jofre, em Poconé, que é uma das áreas mais devastadas pelo fogo no nosso estado do Mato Grosso. As três pessoas estavam na aeronave. Felizmente, foram resgastadas com vida. Estavam a bordo o comandante Renato de Oliveira Souza, da Polícia Civil do Distrito Federal, o copiloto Luiz Fernando Berbequeri, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o segundo sargento Emerson Miranda Martins, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Peço a todos orações para que esses homens possam se recuperar o mais rápido possível. Mais que cumprir com suas missões, os que estão envolvidos diretamente no combate aos incêndios o fazem com grande determinação e muito esforço. Correm grandes riscos, como é o caso desse acidente. É um desafio de vida para salvar este que é um dos mais importantes santuários ecológicos do planeta. Gostaria de cumprimentar a todos, porque estamos diante de homens e mulheres de muita fibra e muita honra. E que adicionam amor ao que fazem por legítimo encantamento com esse nosso bioamado. Como senador, como Mato Grossense, também como presidente dessa comissão, dizer que estive várias vezes no Pantanal acompanhando o trabalho dessas equipes. E posso dizer que é uma verdadeira operação de guerra, que, em verdade, os brigadistas, militares e voluntários que estão fazendo esse trabalho, esse grande enfrentamento, são verdadeiramente heróis. Portanto, em nome de todos os senadores que compõem essa comissão, quero aqui parabenizar a todos os brigadistas, a todos os voluntários, a todo o corpo de bombeiro, e dizendo a todos, indistintivamente, o nosso mais sincero e profundo agradecimento. Vocês são orgulho para o Brasil e para seus familiares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.